Boa tarde, ai, ó minha gente tão querida Ai, ó minha gente tão querida Eu gostei de estar aqui E vos quero pra toda a vida O meu coração está chegado Está na hora da partida O cantar é a minha vida O cantar é a minha vida E eu desta forma faço Para todos os malerentes Do queixadinho ao meu braço Para a próxima vem o sol Para a próxima vem o sol E eu sou um conópol Preciso de cantadeira Que esta toca bem um bom Tio Winda canta, canta Tio Winda canta, canta Eu não quero ser fluenta Eu não quero ser fluenta Tu sejas sempre a amiga Que quem pode nunca prometa O abrigado amigo Zé E à tua companheira Se não fosse um amigo Zé Eu não estava na madeira E a tua companheira E a tua companheira E a tua companheira Que diga aquilo que disser Que diga aquilo que disser O vosso amigo Zé Tenho um pé para lá colher Para lá me estarei a buscar Ai meu Deus, se Deus quiser A fama está completa A fama está completa É isso que a Deus eu peço Eu ao lado de duas mulheres Agora é que tem uma festa Estou-me embora, a mim de sete Estou-me embora, a mim de sete É isso que eu sou adiante Mas eu quero ir embora Mas faltam mais imensas Aquele meu empresário, abrigo e presunto, diz que numa traja a madeira, aquele que acorre muito. Em cantos já corres muito, em cantos já corres muito, porque tu és bom artista, porque tu és bom artista, ninguém diz que paga pouco, não é bom, mas é turista. E então nós vamos embora, e então nós vamos embora, só uma mulher verdadeira. E então nós vamos embora, e então nós vamos embora, só uma mulher verdadeira. Eu me enfrento que me apareça Nos vinhentos de ir embora Não me esqueces de tudo é que eu quis Olha bem que me apareça Então já me vão embora Olha bem que me apareça Olha bem que me apareça Os tornos ficavam bem Com ladinhos na tua testa Já vi que velha que é festa Já vi que velha que é festa Mas serás uma rainha Mas serás uma rainha Também tudo ficou mal Chamar Porto ao queixadinha Os portos acento aí na tua Fez a testa gente, ó sim Não vamos para o continente Já vamos para o continente Que já temos para o mercado Já temos para o mercado Para as pessoas da madeira Vem da nossa parte Obrigado Também deixo o meu mercado Também deixo o meu mercado E sem mudar confusão E sem mudar confusão E sem mudar confusão E sem mudar confusão Muito obrigado Ai do fundo do coração Este bom é todo bom Este bom é todo bom Ai do amor Eu também vou Ai do amor Eu também vou Pergunto ao Mido e Zé Se desta festa gostou Isto foi uma festa linda Milagrosa, santa justa Mas o maior prazer que eu tive foi comer a suco Não tenho a calça justa Não te faço ameaça Não te faço ameaça Não te deixo terra de uma beira Ai que coisa a falar que passa Gosteste esta cantadora E gosteste de comer de graça Já sou artista de raça Já sou artista de raça Um hino muito escutado Meu tia é cantadora E o meu amor já cantado Eu sou Pedro queixadinha Das terras do continente Vire à sua festa Vossi a estátua do concedente E disse assim à mulher Olha bem com a cantadeira O dia é os meus anos Queixadinha bem à madeira Não te amo é verdadeira Não te amo é verdadeira Eu me cantaste ao pequeninha Eu me cantaste ao pequeninha Que esta gente correira Eu me cantaste ao pequeninha Eu me cantaste ao pequeninha Estas coisas assim são E gostei do queixo de Eu me cantaste ao pequenino Estas coisas assim são E também gosto de cantor Que tal o banho tem belo som? O som é muito alto O som é muito alto Deixadinha não é cananha Deixadinha não é cananha E quando cantas mais alto Meu amigo o som já falha Tu sabes bem o que eu digo Sou cidadão todos os meus Há parais e é boa Mas compras são os dinheiros É por isso o que ela falha E por vezes ficas-te o mal Deixo-te um abraço a ti Porque isto é coisa normal Mas uma coisa te digo Ai, uma prazer em geral Eu não quis me perdiar Eu não queria não adianta Mas já cantaria o rechão E estou com toda a garganta Este amigo está presente Ele se chama Xavier Um abraço mal do parceiro E um beijinho para a mulher Na ilha da Madeira É mulher do pato lá Ao meu amigo José Eu vou lá no reino cá Eu vou lá no reino cá Só o pau para toda a mulher Mas é uma pouca vergonha Dei àquilo que vier Eu vou lá no reino cá 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 O queixadinho é valente Eu vou lá no reino cá Que e quando nós já queremos Pegas terras do continente Eu vou lá no reinoá Chegamos ao aeroporto Pós-peitam atenção E com um bom autocarro, dizia que era um avião É um avião que trabalha, já é um avião Olhem a arma de vaca, a nuca estás trabalhando Volta em cima de mim, volta em cima de mim Vem lá, é um museu O museu é o computador Tu põe o carro a trabalhar Quero passar um minuto Vem ali, caralho Com respeito à madeira Com respeito à madeira Com respeito à madeira Olhem o povo e eu não calo Olhem o povo e eu não calo Eu vou para a continente Vou fazer-me um intervalo Já no período de avião Eu tenho um avião Eu tenho um avião Com respeito à madeira Obrigado.